Meu samba Meu samba não tem pauleira, nem amplificador Ele é meio de mangueira, onde mora o meu amor Meu samba, meu samba, nunca foi ao destoque Meu cavaco não dá choque, nem faz rock, meu senhor Meu samba não tem pauleira, nem amplificador Ele é meio de mangueira, onde mora o meu amor Pega um pedaço de lua, pega um pedaço de mim Pega um pedaço do morro, meu samba vai ficando assim Meio teleboteco, meio samba No final eu tiro um breque do fundo do meu coração Titi e o Ciro tinham razão Meu samba nunca foi ao destoque Meu cavaco não dá choque, nem faz rock, meu senhor Meu samba não tem pauleira, nem amplificador Ele é meio de mangueira, onde mora o meu amor Meu samba, meu samba, nunca foi ao destoque Meu samba, nunca foi ao destoque, nem faz rock, meu senhor Meu samba não tem pauleira, nem amplificador Ele é meio de mangueira, onde mora o meu amor Pega um pedaço de lua, pega um pedaço de mim Pega um pedaço do morro, meu samba vai ficando assim Meio teleboteco, meio samba No final eu tiro um breque do fundo do meu coração Titi e o Ciro tinham razão Titi e o Ciro tinham razão